Dominados todos os grandes incêndios em Portugal continental, cerca de 1.500 bombeiros estão no terreno para evitar reacendimentos. Inundações em série na Europa devido à tempestade de Bóris deixam milhares de pessoas desalojadas. Ursula von der Leyen promete um empréstimo de 35 mil milhões de euros à Ucrânia. O dinheiro vem de ativos russos congelados. Numa entrevista exclusiva à Aeronews, a líder da oposição venezuelana diz que o apoio da Europa é muito importante para o futuro da Venezuela. Volkswagen desmente notícias segundo as quais iria cortar 30 mil postos de trabalho como parte do plano de redução de custos. Há dias, fustigado pelos incêndios, Portugal continental respirou finalmente de alívio. As chamas acalmaram com os últimos grandes fogos que lavravam em Castro daire a serem dados como dominados, apesar do Conselho não estar ainda fora de perigo. Cerca de 1.500 operacionais mantêm-se no terreno para as operações de rescaldo e vigilância, de forma a evitar reacendimentos e novos focos. O governo português decretou o Dia de Luto Nacional para esta sexta-feira. De acordo com os dados oficiais, cinco pessoas morreram nos incêndios e 177 ficaram feridas. Mais de 120 mil hectares de terreno arderam. Os grandes incêndios no distrito de Aveiro, mais fustigado nos últimos dias, foram dados como dominados. Os habitantes do distrito começaram a avaliar os danos. Muitos perderam as casas e os respectivos negócios. A mudança do estado do tempo nas últimas horas foi crucial para o combate às chamas. Sete distritos de Portugal continental estão esta sexta-feira em alerta amarelo para chuva forte e trevoadas, algo que gera um novo problema. A perda de cobertura vegetal devido às chamas aumenta o risco de potenciais deslizamentos de terras. Inundações deixam milhares sem casa em vários países da Europa. Quinta-feira foi um dia caótico para algumas regiões do norte de Itália, com cerca de mil de pessoas a serem retiradas das suas casas após chuvas torrenciais terem provocado inundações graves. Os rios transbordaram e, em muitas localidades, as autoridades locais pediram às pessoas que permanecessem nos andares superiores das casas ou que as abandonassem de imediato. Centenas de pessoas tiveram de encontrar abrigos em escolas ou centros desportivos. Na Xéquia, novas áreas foram ameaçadas também devido à subida dos rios, que provocaram várias inundações. O ministro do Interior, em comunicado, confirmou mais uma vítima mortal no nordeste do país, subindo o número de mortos para cinco. Na Polónia, os habitantes da cidade de Klotskow começaram a limpar os estragos depois do rio Neja ter subido quase três vezes acima do seu nível de alarme. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, disse que a situação em Klotskow é a mais dramática em todo o país. Anunciou também que o governo disponibilizou cerca de 470 milhões de euros em ajuda direta às pessoas das localidades com maiores danos. No estado da Baixa Áustria, a destruição de dezenas de residências fez uma grande quantidade de lixo que se tem acumulado. E a grande instalação de incineração de resíduos foi inundada e por isso está parada. Depois de um encontro com vários chefes de Estado na Polónia, Ursula von der Leyen anunciou uma ajuda de 10 mil milhões de euros do Fundo de Coesão da União Europeia para os países da Europa Central afetados pelas inundações. A União Europeia prometeu 10 mil milhões de euros para a recuperação dos países da Europa Central afetados pelas cheias. O anúncio foi feito pela presidenta da Comissão Europeia durante uma visita a uma região afetada pelo fenómeno no sudeste da Polónia. Von der Leyen disse também que o Fundo de Solidariedade da União poderá ser usado para reconstruir infraestruturas. Durante a sua estadia, von der Leyen reuniu-se com os chefes do governo da Polónia, Áustria, Tchequia e Eslováquia. Por norma, os países da União Europeia são obrigados. Obrigados a confinanciar projetos para acederem aos fundos de coesão, o que significa que a decisão do Bloco de financiar a 100% é uma medida extraordinária. Por toda a Europa, várias pessoas morreram, habitações foram destruídas e centenas foram forçados a sair de casa devido às fortes inundações provocadas pela tempestade de Boris. A União Europeia vai angariar 35 mil milhões de euros para apoiar a Ucrânia. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante a visita à Kiev esta sexta-feira, juntamente com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Este empréstimo faz parte de um plano elaborado pelos países do G7 para angariar 50 mil milhões dólares para a Ucrânia, a partir dos futuros lucros extraordinários gerados pelos ativos estatais russos congelados. E isso é um grande passo para a frente. Nós estamos agora confiados que possamos entregá-lo a Ucrânia muito rapidamente, um plano que é abrigado pelos vingos de vingos de russos imobilizados russos. Então, cruzmente, este plano vai fluir direto em seu budget nacional. Isso vai melhorar a Ucrânia macrofinancial de Stabilidade de Ucrânia. O orçamento da União Europeia será utilizado como garantia financeira, o que significa que o empréstimo tem de ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelos países da UE, por maioria qualificada. Von der Leyen diz que cabe à Ucrânia decidir como gastar este dinheiro. O presidente Zelensky disse que o dinheiro será gastado em jardins, em bombas, em reconstruir o sector de energia e em misiles de Ucrânia. Ele chamou para todo o dinheiro que pediu para a Ucrânia de ser lançado imediatamente. O que ele e Ursula von der Leyen stressam a urgência da situação, dado que o sector de energia de energia ucrânia está perto de um ponto de desprezo. Shona Murray, Euronews, Kyiv. O secretário-geral cessante da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou que a porta da organização está aberta para a adesão da Ucrânia, dizendo que o país e a aliança estão mais próximos do que nunca. Stoltenberg fez estes comentários durante um discurso de despedida que refletiu sobre o seu mandato de 10 anos à frente da aliança, onde explicou também como a organização pode travar Vladimir Putin. Jens Stoltenberg vai deixar o cargo de secretário-geral no final deste mês para ser substituído pelo antigo primeiro-ministro holandês, Mark Rutte. O futuro da Venezuela é crucial também para a segurança europeia, disse a Euronews Maria Corina Machado. Numa entrevista exclusiva à líder da oposição venezuelana, comentou a posição de Espanha em relação ao reconhecimento de González como presidente legítimo. E lembrou que a situação na Venezuela não afeta apenas Espanha enquanto aliado histórico e estratégico, mas também o resto do bloco europeu. Corina Machado realçou também o papel importante da União Europeia. Na quinta-feira, o Parlamento Europeu condenou e rejeitou a fraude eleitoral que aconteceu na Venezuela e os eurodeputados reconheceram Edmundo González como presidente legítimo. O Parlamento garantiu também que a União Europeia vai reunir todos os esforços para assegurar que González assume funções no dia 10 de janeiro de 2025. É histórico, importantíssimo para nossa luta e nos envia um mensagem de que Europa está com nós. Nos damos conta que a maior parte da resolução foi votada por todos os grupos, incluindo socialistas. Então, não nos quedemos em aspectos menores. Europa reconoce que Maduro não ganou. O governo espanhol tem um papel importante a nível europeu, digamos, no que é o caso Venezuela, a questão venezuelana. Eu sim acho que o governo espanhol deve avançar muito mais, porque eles sabem qual é a verdade, como também sabem outros países da Europa, e proceder a reconhecer ao mundo como presidente é um mensagem muito importante, não só para os venezuelanos, mas também para Maduro. Recentemente, na Venezuela, foram detidos dois cheques de espanhóis e três norte-americanos por uma alegada tentativa de assassinato de Maduro. Mas as autoridades dos três países rejeitaram a alegação. A Volkswagen, gigante alemã do setor automóvel, negou que esteja a planear despedir 30 mil trabalhadores. Mas não confirmamos esse número, disse uma porta-voz do grupo na sequência de notícias sobre a proposta de redução de postos de trabalho publicadas na revista alemã Manager Magazine. No entanto, a mesma responsável confirmou que a Volkswagen tem de reduzir os custos nas unidades alemãs. O grupo tem sofrido com as fracas vendas de carros elétricos, agravadas pela decisão do governo alemão de encerrar o programa de subsídios a estes veículos no ano passado. O ministro alemão da Economia, Robert Habeck, diz que o governo quer ajudar a Volkswagen a evitar o encerramento de fábricas, mas diz que a empresa terá de resolver ela própria a maior parte dos problemas. Habeck concordou em organizar uma cimeira com representantes da indústria automóvel no início da próxima semana.